E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma super novidade que a nossa mãe, ou madrasta para muitos, Rockstar, está nos presenteando, tá galera? Com um item super raro do jogo. Exatamente. É por tempo limitado, tá galera? E ela colocou isso aí para a gente, já está desbloqueando, fazendo desbloqueio para posteriormente a gente estar recebendo este prêmio. Para começar, a gente vai precisar, tá galera, de ter o escritório executivo. Vamos precisar estar em uma sessão pública e do galpão de veículos. Exatamente. É um item raro que é este aqui, tá? É um óculos fluorescente, equipamentos lá da Caio Périco. Enfim, tá galera? Muito bacana. E para estar fazendo isso, a gente precisa primeiro fazer o desbloqueio. É simples, muito fácil, basta ter o escritório executivo, basta estar em uma sessão pública e basta ter também o galpão de veículos especiais. Pois o desbloqueio nada mais é do que fazer a captura de um veículo, né? E também vendê-lo, tá? Então, é simples galera, muito simples e muito fácil. Aproveite porque o escritório executivo está com descontos, tá? E se você não tem ainda, né? E também o galpão de veículos também se encontra com descontos. Então, aproveite esta semana, porque ainda dá tempo de fazer isso, obviamente, né? Temos até a data de 8 de março, é onde, ou melhor, posteriormente, a data 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher, será feita a entrega de todos esse item aí, né? O óculos fluorescente da Caio Périco, para todo mundo que fez primeiro isto que eu estou fazendo. Se você não sabe, vou mostrar rapidamente aqui, tá galera? Um passo a passo, como é que é simples de se fazer isso. Às vezes as pessoas entram no jogo, mas não sabem muita coisa, o que tem que ser feito, né? Então, a gente foi ali, ó, fazer, para roubar um veículo, né? Qualquer. E aí a gente vai atrás, eu dei sorte que ficou bem pertinho aqui, né? Para estar pegando este mamba, tá? Independente do que tem que ser feito aí na entrega do veículo, tá galera? A gente tem que entregar, tá? Para mim ali, é aquele esquema que tem que ficar numa velocidade, não posso diminuir a velocidade, porque senão o veículo explode, tá? Então, quando vocês fizerem isso, né? Independente do que seja aí, obviamente que não será para todos isso aqui, né? É só entregar no galpão de veículos especiais. Olha só, já dei um corte para não estender mais ainda, é simplesmente para mostrar essa novidade que vale muito a pena, tá galera? Eu gosto muito de estar fazendo essas paradas aí do jogo, é muito interessante. Não só fico focado no glitch, obviamente que o canal é de glitch, mas eu gosto de estar fazendo isso aqui quando não estou gravando e fazendo glitch, tá? Eu gosto mesmo de estar jogando o jogo. Então, eu já entreguei o veículo e agora a gente tem que fazer uma entrega, exatamente. Eu tenho vários veículos aqui, tá? Então, vocês escolhem qualquer veículo para estar fazendo essa entrega. Eu vou escolher o próprio que eu acabei de pegar, né? E vamos vendê-lo aqui ao especialista, porque é 100 mil dólares o valor da comissão, ok? Então, a gente coloca aqui para exportar o veículo e tudo mais. Fazemos aquelas mudanças necessárias gratuitamente no veículo. Então, troque aí o que vocês quiserem. Lembrando que tem um tempo também hábil para poder fazer isso ali, tá galera? Tem um tempo, um cronômetro ali no canto inferior direito, tá? Não se estenda muito aí. E acabou, tá? A gente já sai aqui fora e aqui a gente tem que entregar o veículo. Na maioria das vezes tem uma onda, tá galera? Três ondas de inimigos para a gente estar desfazendo deles. Feito isso, a gente entrega o veículo aonde tem que ser entregue, tá galera? E tá aqui, ó. Já vou entregar ao comprador, né? A gente recebe 100 mil doletas pelo veículo que a gente tá entregando, ok? É muito bacana. Melhor ainda quando tem duplo dinheiro e duplo RP. Mas no caso dessa semana, não é. Tá bom? É, saindo aqui fora, um camarada aqui, não sei porquê. Acho que ele não foi muito com a minha cara. E aí ele acabou, né? Obviamente, como estamos numa sessão pública, me liquidando. Ok? Uma dica super rápida, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para coletar este item, tá galera? Para estar desbloqueando, porque a entrega será a partir de 8 de março. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Abãozinho. E aí E aí E aí E aí Tchau.